Mas vem cá, fora isso, você fez muito sucesso por causa das empreguetes, como é que foi isso? Muito sucesso, e a novela, parte da novela, a história das empreguetes, é um pouco a história do clipe da Shirley, que eram meninas da periferia, meninas humildes, que fizeram muito sucesso, fizeram um vídeo na internet, bombaram, tem muito a ver com a nossa escoma em história. E o diretor, todos os diretores de elenco, umas 10 pessoas foram pra Belém, ficaram 3 dias lá comigo. Que gostoso. Fotografando meu figurino, conhecendo as festas de aparelhagem, meu dia a dia. Então, os personagens, assim, a minha vida inspirou, de certa forma. Que gostoso. Então, eu fiquei muito emocionada, assim, de ver, você ver a sua história sendo contada. E uma novela que todo mundo amou, que foi um grande sucesso. O meu público infantil aumentou muito por conta da novela, porque as crianças amavam as empreguetes. A Chayenne, que é a Cláudia Abreu também, maravilhosa. Ah, é tudo de bom. Arrasou as meninas, Thais Araújo, Isabelle Drummond, Leandra Leal. Só a gente... Arrasaram. O elenco era maravilhoso. E depois daí a minha carreira deslanchou e era o que eu precisava pra que as pessoas conhecessem o meu trabalho de verdade. Daí a gente não parou mais. Então, o concurso de empreguete sempre arrasa. Sempre. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu gostaria de relembrar um pouquinho desse momento. Com o curso de empreguete, a gente vai fazer um aqui. Você topa? Vai fazer? Vamos lá. E a ganhadora vai ter um, vamos dizer, um espanador especial. O que você acha? Vamos lá? Vamos lá. A produção já me trouxe, tá aqui, ó. Pode ser. Nossa, esse espanador é chique mesmo, esse aí. Olha, gente, tudo nos brilho. Tudo nos brilho. Ó, você já pensa em... A pessoa quer sensualizar todo o tempo todo. Ela já é sensual, até com espanador, né? Imagina ela lá espanando a casa. Então, vamos chamar as três... Espanador, né? Ah, mas tem concorrentes que sim. As três concorrentes de hoje. Gente! Olha só, a primeira, peraí. Ira, Neide. Que isso! A Fran e a... Meu Deus do céu! Tabiris, olha só! Que lindo! E vem cá, esse figurino foi todo feito aqui na RTB? Arrasou! Então, vamos soltar a música. O Felipe e a Fernanda fizeram aqui o figurino. Então, quem ganhar, leva o espanador e o Kit e a Gabi Amarantz. Vamos lá, solta a música. Quero meu sofá, sempre cheio a condução. Eu passo o pano e sério o chão. A outra vez é feita até onde não. É difícil, hein? É difícil, hein? Estou aqui no meu lugar, tirando a mesa do jantar Levo vida de preguete, eu pego as sete Fim de semana, salto alto e ver o que vai dar Um dia eu compro apartamento, vida socialite Toda boa, vou com o meu ficante viajar Levo vida de preguete, eu pego as sete Fim de semana, salto alto e ver o que vai dar Um dia eu compro apartamento, vida socialite Toda boa, vou com o meu ficante viajar Um passinho à frente, vamos ver. Uma por uma agora. Iraneide, dá uma desfiladinha, dá uma voltinha. Gente! Ó, Iraneide, agora Fran. Os meninos gostaram. Ó. Muito bem, adorei o figurino feito aqui na RedeTV. E agora, Damiris. Então, eu sei que é difícil, as empreguetes arrasaram. Sou eu que tenho que escolher, é isso? Você. Gente, mas tem que dar para as três, que elas estão lindas. Então vamos lá. E aí, gente, o que vocês gostaram mais? Vamos fazer assim. Só quem gostou da número um aí, aplausos. Número um. Número dois. Número três. Eu acho que quem ganhou foi a número dois. Mas ó. Será? Então pode entregar o espanador para ela. Gente, aplausos. Vem aqui, gata. Vem aqui. A dobra. Vem. Vem. Arrasou, hein? E a Fran ganhou também. Parabéns. Mas todas são lindas, viu, meninas? Parabéns. Arrasou, Fran. Obrigada, viu? E esse figurino que eu já quero emprestado. Arrasou. E esse figurino que eu já quero emprestado.